Música O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro bem lindo, leva-me na sua larga daqui para o alto milho, daqui para o alto milho. O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro bem lindo, leva-me na sua larga daqui para o alto milho, oh banqueiro, oh banqueiro, oh banqueiro. Quando eu estava para embarcar, o pé dentro e o outro fora, lembrei-me do meu amor, já não embarquei na hora. Já não embarquei na hora, já não embarquei na hora, quando eu estava para embarcar, o pé dentro e o outro fora. O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro bem lindo, leva-me na sua larga daqui para o alto milho, daqui para o alto milho, O banqueiro, o banqueiro bem lindo, leva-me na sua larga daqui para o alto milho, 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 daqui para o alto milho. O banqueiro que não àsalheira daqui para o alto milho, daqui para o alto milho, daqui para o alto milho, da sua larga daqui para o alto milho, toda a mulher que passaia, de minha e saia na rua. O barqueiro, o barqueiro, o barqueiro, o barqueiro, leva-me na tua marca, daqui para o outro milho, daqui para o outro milho, daqui para o outro milho, o barqueiro, o barqueiro, o barqueiro, o barqueiro, o barqueiro. Nas cuecas de uma abelha mandei fazer uma manta Quando um anjo estremo nela, mais a gaita se levanta Mais a gaita se levanta, mais a gaita se levanta Nas cuecas de uma abelha mandei fazer uma manta O que é? Menina casa comigo, deixou o pai que recriou O muito que eu te odeio, não terá um que te dou Menina casa comigo, deixou o pai que recriou O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueirinho Levando na tua bata, aqui está o banqueiro Aqui para o outro milho, aqui para o outro milho O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro Quando as mulheres juntam a falar na vida areia Começam na lua nova e acabam na lua cheia E acabam na lua cheia E acabam na lua cheia Quando as mulheres juntam a falar na vida areia O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro Levando na tua barca, aqui está o banqueiro Aqui para o outro milho, aqui para o outro milho O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro O banqueiro, o banqueiro, o banqueiro, o banqueiro A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 da janela, que ao ver a roupa sem dona, lembra-me a dona sem ela, lembra-me a dona sem ela, lembra-me a dona sem ela, bolinha linda menina, tira a roupa da janela. O barqueiro, o barqueiro, o barqueiro do creino, lembra-me a tua lama, tira a roupa da janela, 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 tira a roupa da janela Música Música As moças da minha terra são algumas, não são todas. Música 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 Música